Amanhã Outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar Outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção Tô beijar Raio se libertou Cariou muito mais Se encantou pela cor lilás Pra tá na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Amanhã Outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar De outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção Tô beijar Tô beijar Tô beijar Raio se libertou Clarinhou muito mais Se encantou pela cor lilás Pra tá na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Tô beijar Música 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 Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De gente pra ver e viajar No seu mar de raio Música 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 Música